E aí galera, só da glória, aleluia, mais um vídeo aí, vamos fazer aqui, estou entrando no meio do mato, glória a Deus, estamos aqui para pegar pique, gostoso demais, e eu estou aqui com a minha família, eu falei para vocês que eu ia vir aqui, com o meu paizão aqui, com a minha mãezona, e a mãe da minha pastora, está junto com nós também, para pegar pique, aqui ó, meio do mato, eles indo lá na frente, estamos entrando aqui, só Jesus para nos guardar, amém? Glória a Deus, aleluia, estamos aqui ó, vamos aiar para o Deus, só glória, E o matagal prende a gente aqui ó, Mata aqui, é grande, é diferente, Ô Glória, Oi tia, mutuca ó, mutuca? Olha aqui ó, meu paizão ali ó, dá um salve aí paizão, esse é meu pai, estamos aí na frente, muito pequeno, ele está com o facão na mão, perigoso, aqui é para os pequenos, só glória, Só vença, só vença na coisa gostosa, só vença, só vença, só vitória, Galera firme na fé aqui ó, Galera firme na fé aqui ó, Galera firme na fé aqui ó, Felicidade, Felicidade, Aquilo foi raio? Foi raio que derrubou, Olha lá ó, Pézão caído ó, Opa, cai não, Só glória a Deus, Aleluia, Não, Não, Você tá pegando, Não, Vou levar, Vou levar um bolão, Vou levar um bolão aqui ó, Não morre fora, É isso aí galera, Deixa o seu like aí, Em nome de Jesus, Se inscreva no canal, Dá like, Dá like, Nós precisamos do teu like, Porque através do teu like nós vamos ajudar pessoas, Pessoas necessitadas, Em nome de Jesus, Amém? Agora eu faço mais um vídeo, A glória de Deus, Aleluia! Aí nós estamos aqui ó galera, Só glória, Olha lá meu paizão, Tá em cima do cavalo ali ó, Pegando piqui, Subindo em cima do cavalo do piqui ó, Ó, Pura peão, Só glória galera, Ele é assim mesmo galera ó, Vamos lá, Tá pondo piqui aqui ó, Subindo lá, Na árvore, Só aqui a mãe da pastora, Dá um beleza ali, Olha lá, Jesus é bom né não? Cuidado velho, E aqui está minha mãezona aqui ó, Ó, Só glória, Já matou o piqui, Olha lá, Tá lá em cima, Pegando lá, Chacoalha o pé, Olha lá, Chacoalha o pé, Aqui nós estamos assim irmãos, Aqui nós estamos assim, Só glória, Aleluia, É, Caiu? Olha lá, Ele vai balançar aí, Cai na nossa cabeça, Nós desmaia, Tá bom já, Brincando de pula-pula, Brincando de pula-pula, Ah, Esse cara é fulho, Aí, Opa, Aí, Aí, Pulou, E tá bem, Aí galera, Tudo por causa do piqui, É, Vê se pode esse meu pique, É nóis, Ô Glória, Tamo junto, Em nome de Jesus, Tamo junto, Pensa em uma coisa boa, Piqui, Vou pegar aqui ó, Os piquizinhos aqui, Em nome de Jesus, Aqui ó, Isso aqui é piqui ó, Só glória, Eu nem sabia que isso era piqui, tá, E vai pôr aqui ó, Vai pôr inteiro? Três, É inteiro, É inteiro, É inteiro, Glória a Deus, E ali tem outro, Não, Mas não tem, Não tem forca? Não, Aleluia, Fiz uma forca, É fácil, É porque a senhora deixou liso, Olha aqui a dica na minha cabeça, PÁ! Pega aí, Amor do bar da folheta hein, Ô Glória a Deus, É, Deixa esse daí, Entendeu a vara comprida, Onde tem três aqui? É quatro né, Porque tem mais, Olha aqui mais Deus ó, Olha lá ó, Tem mais lá ó, Se não tiver essa piada, Daria de pegar, É qual? Se você não tiver essa piada daqui ó, Ah, Sobe de novo, Não ficou uma coisa né? Galera, Pronto, Vai lá, Montador de boi, Ó, Miliano, Miliano, Treinado lá na fazenda, Vamos lá, Vai se machucar, Vai lá ó, Sobe não patrão, Esse boi é diferente, Boi piqui é brabo hein, Aí ele vai por trás ó, Esse boi é manso hein, Descer subir por trás, Ah galera, Deixa seu like aí galera, Deixa seu like aí, Deixa seu like aí, Curtida aí, Vamos pegar os piqui, Olha aí, São glória, Olha eu aqui, Olha a calça dele, Olha a calça dele, Você vai deixar nada, Deixa o que? Nada esse aqui ó, Perdeu a calça, Será? Pronto, Deu outro, Vou derrubar aqui ó, De sua direita ó, Olha a calça, Vamos pegar o piqui né, Esse é de quatro, Esse é de quatro né, Esse é de quatro né, Esse é grandão galera ó, Esse é de quatro gominho, Quatro caroço, Seu piqui, Que da hora hein, Glória a Deus, E aí galera, estamos aqui e nós achamos aqui ó, pra quem não conhece piquinho ó, vai abrir aqui ó, quatro carocinhos, pra quem não conhece piquinho, isso aqui é muito bom pra saúde Matheus, vou comer isso muito aí, esse é de quanto, vamos ver se é bom acho que é de um, é de um só, cuidado mãe fica pra trás, esse é de um mas é um gigante hein, um e meio, um e meio, jogou meio fora, agora dois e meio, cachorro? É, olha lá na chave, olha aí galera, daqui não conhece piquinho hein, aqui é de dois, que é muito bom pra saúde Matheus, isso aqui combate o câncer viu galera, tá vindo atrás de nós, ó, muito bom pra saúde e contra o câncer, ó, olha aí, amarelinho, lá em cima tem um monte galera, ó, aqui, aqui, no meio da selva, ó glória hein, vamos lá galera, nós estamos aqui ó, acabamos de sair do mato, estamos na estrada, mas aí meu paisão fez a questão de levar nós no caminho ali, nós saímos uns dez quilômetros longe do carro, carro tá longe, a nossa nave, tudo, olha lá, as duas minas arrastando o pé lá, mas pegamos alguns piquizinhos, pegamos uns piquizinhos lá, fazer uma conserva, comer arroz de feijão de cima, o que vale é andar no meio do mato grosso, o que vale é andar no meio do mato grosso galera, o que vale é andar no meio do mato grosso, olha aí, só agora, pegar porbande um porco, não pegamos um piquizinho, olha lá, não painifende, Eu depois de três filhos e uma esposa, meu pai tá me batendo aqui. Vamos pra piqui pra alimentar as crianças, né? Tira a barriga das crianças. Vamos almoçar, piqui vai jantar, piqui vai tomar café com piqui. Todo piqui. Tudo piqui, são três crianças. Só agora, hein? Aleluia. Aqui é o Mato Grosso, galera. É. Nós estamos no Mato Grosso, no meio das onças. Só o Matão. As onças estão ali. Só o Matão. Essa é a alegria que Jesus nos dá, o Glória. Isso é que é bom, cara. É? Isso é alegria, galera. Tudo sem dinheiro, mas... Ó, fome não passa, não. Piqui nele. Piqui. Vai comer piqui lá, né? Cadê o carro? O carro sumiu. O carro sumiu, galera. Só a Glória. Deixe seu like aí. Inscreva-se no canal. Em nome de Jesus. Eu vou agradecer a vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Ô, Glória. Tchau. 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 Tchau.